Música Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Tabs aqui no canal E hoje continuando a nossa aventura explorando a Secret DLC, que são unidades criadas pela comunidade E dessa vez continuamos aqui no Spook DLC, porque no último episódio nós vimos aí um pouco, ou talvez tudo, do Viking DLC Nós também vimos aqui do Tribal e também do Uncente Então hoje eu quero ver do Spock pra frente e também quem sabe fazer mais uns testes com os que a gente testou já no passado Mas vamos lá galera, meu Deus, Spook DLC nós temos Zumbi, Gol, Spider Mage, Gust Frankstein Monster, Skeleto King, Crypt, meu Deus, Pumpkin Golem e o Hades Essas são as tropas secretas da DLC da comunidade Secret DLC, Hades em cima do Cachorro de Três Cabeças, que eu esqueci o nome agora, mas eu sei que cachorro é esse Temos aqui o Pumpkin, o Golem, temos o Crypto também, que isso daqui eu tô louco pra testar também, que tá bem bonito Olha só, o Esqueleto, o Frankstein também Meu Deus, olha, meu Deus, isso aqui é... Eu não tenho fobia de aranha, mas isso daqui tá bizarro Até arrepio Vamos testar isso aqui né galera, vamos testar então, vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui ó, uma horda de zumbis A gente tá falando de zumbis? Não tá falando de zumbis? Então E quando eu falo de zumbis, a gente tá falando de 100 zumbis 100 zumbis contra o Hades Será que Hades é capaz de derrotar 100 zumbis? É isso que nós vamos ver agora Ele é o último dessa unidade Olha lá, os poderes dele É, ele é bem forte Só de ele ter esses ataques A gente sabe que ele é poderoso Olha lá, o ataque do Reaper Eu vi também que ele ali soltou um pouco o ataque do Super Camponês Mas parece que é mais do Reaper mesmo né Uma mistura de Reaper Com gelo Não, gelo não, acho que é aquele ataque de fogo da alma lá né E também parece que ele tem uma mistura do poder Da bruxa Ou do necromanche Porque tá virando ali caveira alguns zumbis ó Estão se aliando ao nosso time E olha só O Hades venceu 100 zumbis galera Ele venceu 100 zumbis Só que será que ele consegue vencer 200 zumbis? Será? Isso eu quero ver Aí meu amigo Aí já é outra história Será que o meu PC consegue vencer 200 zumbis? Até então tá vencendo Pelo menos os zumbis não tem Provavelmente muito script Então São unidades simples É apenas zumbi que fica se jogando pra morder Olha lá Eles devem ter a mesma habilidade talvez do Hobbit Nossa, olha isso galera Não dá nem pra entender nada É só ele simplesmente Passando o vapo com os ataques do Reaper E os zumbis Seguindo firmemente No ataque contra ele Hades vai vencer Nossa Ele deu uma lapada que o zumbi foi longe ali Último zumbi Meu Deus do céu Ele só explodiu A gente pegou Em 4k isso Ele só virou uma caveira É, não dá galera Ele é muito forte Eu acho que se eu colocar mil zumbis Não vai mudar em nada Hades é poderoso Deu pra pelo menos aí ter um pouquinho Da sua força Vamos colocar aqui agora Gol Versus Spider Mage Vamos lá Só foi puxada Ó Tá fazendo de peixe Pescou o gol E tá batendo pra lá e pra cá Ó Não Não Destruiu fácil Tranquilo Vamos colocar aqui então 3 gols pelo menos né Eu não entendi muito bem Mas o gol parece só Uma Espécie avançada do zumbi aqui Do Spook DLC Olha lá Tomou ali Nossa é muito frágil galera O gol é muito frágil Então se eu colocar aqui Vamos lá Esse é o teste que eu quero fazer Nós temos aqui 100 gols Contra 100 zumbis É isso que a gente vai ver agora É a grande batalha Essa daqui eu tô curioso Mas Em teoria eu acho que o gol ganha Vamos lá Vamos ver quem mais faz gol Ó Gol versus zumbis A onda de monstros Estão se encontrando aqui no meio Tá até lagando um pouquinho Mas segue firme e forte Na grande batalha Eu acho que os gols ganham Porque os gols ó Eles tem umas garras Tá vendo Eles tem uma cara bizarra Mas as garras Parece que tem muita força Olha isso Estão devorando os zumbis Eles estão até Nham nham Eu acho que tem um zumbi ali dentro E a galera tá pisoteando esse zumbi Olha isso O amontoadinho Bonitinho que eles fizeram Pra atacar O zumbi que tava ali no meio É os gols vencem né Faz até sentido Até porque o zumbi vem antes O zumbi custa 80 O gol custa 200 Então né Faz sentido Agora vamos fazer aqui O spider mage Versus gust Gust é esse aqui ó Olha a carinha dele Gust parece que é uma evolução do gol Vamos ver no que vai dar isso daí ó A aranha tá frenética ali ó A aranha ataca a sua teia Já puxa E ele já ataca o fear O fear é um grande problema Porque Ela não vai atacar E ele vai dar muita porrada E ela já deu um soquinho na cara ali do mage Ó E ele ainda tem raiva É Ele já é bem mais forte mesmo Ele é bem poderoso Então vamos deixar ele aqui O vitorioso contra o frankstai Que custa 1600 Vamos ver Enquanto o gust Custa 1000 Não batalha e tanto Ih o frankstai caiu da Do experimento Olha que legal Ele solta raio Faz sentido Porém o gust Tem o poder da raiva E isso daqui Aumenta a força do gust Porém O frankstai ganhou Então já que ele é vitorioso Colocamos ele contra o esqueleto rei Agora você vai tomar ó ZUM Corte Só faltou falar As palavras do Zoro Ó Só lapada com a espada de fogo ó Toma A grande batalha Mas eu acho que o esqueleto Vai ganhar Esqueleto rei vai ganhar Porque essa espada flamejante aqui Dá pra ver o prejuízo que ela cria Contra o seu inimigo ó Ó Ele ainda tá com a bola de fogo Meu amigo Isso daqui tá tendo uma briga Absurda ó Que isso mano Ele soltou um raio Que estourou o esqueleto rei Que reviravolta Que reviravolta Então o frankstai Continua aqui Na vitória E o Vai lutar contra o Crypto agora Olha lá Como que tá O que que vai acontecer Tá Ele desvia Ataques de lugar a distância Mas Olha lá Dá pra ver O que que nós Temos aqui ó Eu acho que O Crypto É aquilo que nós vimos Ele tá Ele tá preso agora Eu acho que ele tá preso Aqui dentro Ele conseguiu se prender Sozinho galera Meu É sério Ele conseguiu se prender aqui Ele conseguiu Ir atacar o frankstein Ah não Mas pera Isso daqui é dele Esquece Por que ó O que que acontece O frankstein ele sai Eu não entendi muito bem Que essa O que que isso daqui faz Tá Mas eu sei que tem alguma coisa aqui ó Olha lá Ele saiu Tá vendo Então isso daqui ó É um bonequinho Uma meatura Que parece muito com aquele outro ali ó Tem um outro ali dentro Porém Ele simplesmente virou um chicago É um chiclete assim É isso Eu acho que é só isso né Porque os raios é do frankstein Eu tenho certeza Vamos ver ó Eu virei aqui ó Espaço Olha lá ó Eu tô apertando espaço Mas ele tá mudando em nada É isso Não sei ao certo Mas parece ser Só isso Ele precisa daquele Nequinho lá Pequeno Pra atacar Mas que deu azar E tomou uma Que ficou parecendo um chicago Olha lá ó Tá chorando Coitado Ele tá chorando Não ri dele Foi ri dele Ele tá chorando agora Não pode rir dele ó Ele tá triste ó Tá chorando E aqui ó Enquanto isso Ele só tem espaço Ele só tem espaço Pra usar Ele só recarrega Parece que quando tá perto Freckstein Ou qualquer inimigo né É Alguma coisa Ele tem aqui galera Olha lá ó Espaço Mas como que eu vou usar espaço agora Não tem nada Equipe vermelha Freckstein Continua vencendo Pump que golem Agora eu quero ver Agora você tá lascada Bom Ele tem um ataque de abóbora Tem ataque de corvo Ele é um monstro E aqui ainda tem um espantalho Aqui ó Com cabeça de abóbora Que tá fazendo a festa Esse daqui tá Épico Não Esse golem tá épico E já era previsto Que ele ia ganhar Então Hades versus o golem Galera Olha lá ó O Hades Congelando o golem Ou tentando levar sua alma Mas parece que tá congelando Enquanto o golem ó Batalha tá incrível aqui hein Eita Ele se aliou Não peraí Peraí Então vou ter que colocar aqui ó Vou colocar mais os dois Três golems contra o Hades Porque Não é possível que Que ele é imortal desse jeito né Meu Deus Acho que ele foi aí galera É ele não aguentou não Porém ainda tem mais alguma coisa Atacando Os golems Que agora fez um Um gigante esqueleto aliado O Hades em si Eu não sei o que aconteceu com ele Porque tem muito frame aqui na tela Tem muita coisa acontecendo Porém Um golem também foi Mas eu acho que Deve ter saído da cadeira ali E começou a lutar Porque aqui nós vemos Que são dois né Os cachorros E o Hades ali no trono Ó Vamos ver E Quem ataca Embaixo É Quem tem o ataque do Reaper É os cachorros Olha lá Ele caiu É isso mesmo Ele sai do trono E ele que começa a lutar E ele parece que tem A força do Necromanche Que transforma Em aliado Ele consegue transformar Golems em aliado E agora vai dar um empate Ele conseguiu O Hades é muito forte Ele deu azar na outra Que ele perdeu Mas ele conseguiu ganhar agora Na revanche Dos três golems galera Que absurdo mano E olha aqui Agora nós estamos Na dinastia Na dinastia Temos Mamacos Mamacos custa 50 E agora nós vamos fazer O seguinte Um teste Que eu sempre tive curiosidade Será que Mamacos Sobrevive a um apocalipse zumbi? Utilizando o começo Da dinastia E o começo Da Spook DLC Vamos fazer aqui Um apocalipse Onde o planeta Dos Mamacos Enfrenta Uma horda de zumbis 100 contra 100 Quem vence? Deixa nos comentários Mamaco ou zumbi? Comentou? Vamos ver essa batalha Os Mamacos avançam Com a sua pirueta A sua pirueta Da floresta Eles estão preparados Para isso Eles não desistem Eles se multiplicam E eles arrebentam Os zumbis Os Mamacos Têm uma consciência Rápida Uma agilidade Da selva E rabos longos Fazendo com que Facilite na sua Mobilidade Mas olha isso Os Mamacos Conseguiram destruir Todos os zumbis Galera Então assim Eu acho que Se tivesse apocalipse zumbi Os Mamacos Iam fazer a festa Olha isso Como eles pulam Simplesmente Mamacos rabudos Destruir os zumbis Esse zumbi Tá ficando gigante Que isso? Esse zumbi Tava crescendo muito Mas era só na pancada Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Com mais um episódio Da Secret DLC Ainda temos muito a explorar Temos que começar Agora a dinastia Aí depois nós temos O Pirata Wild West Temos também Fantasy Evil DLC Scrapped Units Possessed Armor E acaba Mas aí Temos muito a se explorar Ainda nessa Unidade criada Pela comunidade Que é a Secret DLC E queria agradecer A todo mundo que assistiu Então conto com o seu apoio Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Falou